Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando agora mais um Bom de Garfo. Esse que é o programa mais gostoso de TVEJA e que hoje tem transmissão ao vivo pelo Facebook da Veja. Significa que você pode fazer a sua pergunta para a nossa convidada e você vai ter muitas perguntas para fazer para ela. Arnaldo, quem temos o prazer de dividir a bancada hoje? Olha, as pessoas tremem na hora que ela diz, para tudo. Na realidade, elas erguem as mãos. E as pessoas ficam nervosas dos dois lados da câmera. Do lado de lá, os candidatos atarantados. Na sala, as pessoas que torcem, os espectadores que torcem pelos seus favoritos, né? Aliás, o para tudo é uma invenção dela. No reality original, era mãos ao alto mesmo, gente. E junto com Paula Carosella, Henrique Jacquin e Fogaça, ela forma um time perfeito que conquistou o público e chega à liderança no Ibope nas noites de terça, né? Ela é uma das mais respeitadas jornalistas do país, né? É capaz de cobrir com brilho tanto conflitos, né? Como o Afeganistão, onde ela fez bela reportagem, ou falar das Olimpíadas no Rio de Janeiro, né? Agora, ela ingressou com o mesmo brilho na linha de shows. A gente tem o prazer de receber minha querida amiga Ana Paula Padrão. Muito bem-vinda. Nossa, meu microfone até caiu de nervoso aqui, gente. Gente, nervosa você, né? A gente tem que ficar. Essa introdução do Arnaldo, entendeu? Uau, gente, eu devo ser muito importante. E eu não sabia que era ao vivo, então meu nervoso foi maior ainda. Conta pra gente, Ana, como você foi parar no Masterchef? Como é que foi esse convite da Band pra poder participar, apresentar esse programa que virou sucesso, que virou agora depois dessas temporadas? Primeiro, obrigada, viu, Helena, pelo convite. Obrigada, Arnaldo, pelo convite. Tô adorando estar aqui. Assisto o programa sempre, acho super legal. Muito bacana estar nessa bancada hoje. Então, foi meio surpreendente, porque dado o meu histórico profissional, não era exatamente um lugar óbvio pra mim, né? Mas a Band pensou em mim pra isso. E quando eu vi o formato do programa, eu falei, gente, é muito bonitinho. Eu sabia que o telespectador brasileiro ia gostar. Porque a gente nunca sabe se o programa vai colar ou não vai colar. Mas eu conheço o meu cliente. Muitos anos na tela, eu sei do que o telespectador gosta. E eu sabia que ele ia gostar desse formato. Agora, que ia colar desse tanto, eu não tinha noção. Agora, o que que tinha o programa desde o começo, quando você viu ali, como seria a estrutura que você falou, isso vai funcionar? Primeiro, ele é um jogo. Todo mundo gosta de jogo. Segundo, é um jogo inocente. Você pode botar o seu filho na sala, mesmo ele muito pequenininho, ele vai se divertir junto, ele vai curtir. Você pode comentar depois com o seu avô, com quem você quiser. Terceiro, os candidatos, você entende quem eles são muito rapidamente. Eles se transformam em pessoas que você pode amar, que você pode odiar, pra quem você pode torcer, você pode criar torcidas. Não é só o que ele cozinha, é quem ele é. Então, isso vem à tona, tem uma identidade que é muito importante pro público brasileiro, né? Eles gostam de saber, é aquela boazinha, é aquele arrogante malvado. Isso tem muito a ver com o público brasileiro. Agora, isso é uma coisa, ser um formato que agrade é uma coisa. Outra coisa é fazer um sucesso incrível, como a gente fez a partir daí. Não, virou assunto, né? As pessoas adoram falar sobre o programa. Eu até tava comentando, eu dou aula no Mackenzie, um professor super sério, me para, eu tô orientando uma aluna. Você foi ao Masterchef. Agora a gente vai ter que parar e ver o vídeo, então, do Arnaldo, que foi ao Masterchef. E foi muito comentado ele ali, como crítico severo, ao lado de outros críticos, falando sobre a cozinha, aí na cozinha do Atmo, no restaurante do Atmo. Vamos assistir um trechinho que a gente tem aqui da participação do Arnaldo no Masterchef. Boa tarde. Defende o seu prato, vai, explica pra gente. Eu resolvi fazer um, quando eu vi as trufas, o foie gras, não tive dúvidas, é um prato muito clássico, então, achei que tinha a ver com a minha cara, a minha essência, e nada melhor que cozinhar com a sua alma, com a essência, você cozinha melhor, e eu espero que vocês sintam isso. Que trufa que você usou? Eu usei a trufa negra, fresquinha. É, os aromas revelam que ela tá fresca, dá pra sentir de longe, assim. Como não era optativo o ponto, eu resolvi fazer um ponto, um pouquinho pra bem, pra não ter erro, que eu acho que é onde ali fica a grande maioria de pontos. Obrigada, Léo. Bom apetite, espero que gostem. Nós também. Olha, o meu ponto tá o que ele descreveu de vocês também. O meu também. A carne tá bem vermelha, com bastante suco. Mas não tá com o interior cru, ele tá vermelhinho, mas um pouco mais pra bem mesmo. Agora, deixa eu ter mais molho, economizou no molho. Agora, Helena, a gente tá falando de foie gras na televisão aberta, como é lidar com esses termos da gastronomia pra um público que não necessariamente já comeu foie gras na vida? Como vocês pensaram nisso? Pra mim também foi muito complicado, mas você sabe o que eu acho que aconteceu, Helena? Que o Brasil amadureceu porque as pessoas estão ganhando um pouco mais. Quando você passa, quando você entra pra classe média, você deixa de ser um país pobre, você para de pensar assim, do café da manhã pro almoço, nossa, como é que eu vou conseguir dar comida pra minha família hoje? E você passa a pensar, nossa, que receita bacana eu vou fazer pra minha família hoje. Então pode ser que você nunca tenha acesso ao foie gras ou à trufa, mas você se inspira naquilo. A comida começa a fazer parte do seu cotidiano. Os sabores, as receitas, a maneira de lidar com as panelas, com as facas. Isso é bonito de acontecer, é sinal de que um país está amadurecendo em termos financeiros e em termos de refinamento, de gosto, né? Que bom que isso está acontecendo com o Brasil. Uma das coisas que mais me surpreendem no Masterchef é que ele tem um caráter educativo. Ele aproxima as pessoas e cria novos desejos, né? Você não sente isso? Muita gente, muita gente passou a cozinhar por causa do Masterchef, principalmente crianças. Isso é lindo de morrer, né? Eu tenho vários amigos com filhos pequenos que me pedem o avental do Masterchef, a faca do Masterchef, porque o filho acabou de ir pra cozinha e tomou gosto pela cozinha porque veio o Masterchef. Isso é muito interessante. Como qualquer outra profissão, a cozinha é uma linda profissão, é nobre pra caramba alimentar pessoas, né? Inventar coisas que deixem as pessoas felizes numa coisa tão básica como alimentação. E você fazer um programa que passa isso e ainda passa o sonho, né? O sonho daqueles meninos de serem grandes cozinheiros, de fazerem um grande curso, de serem chefes de um restaurante, é muito bonitinho. Agora, você estava falando, né? Essas pessoas, elas têm lá um grande sonho, que é se transformar em grandes cozinheiros e tal. Qual é a diferença fundamental entre o Masterchef, que a gente viu, de amadores e o profissional que está vivendo agora e que está chegando ao final? Os profissionais já sabem qual será a profissão deles, né? Eles não estão escolhendo mais. Então, eles estão ali pra disputar realmente quem é o melhor. Ele é mais competitivo desde o início. Quando os amadores chegam, eles tendem a se unir, ficar muito amigos, porque são eles pressionados pelo programa. Os profissionais, não, eles já chegam competindo uns com os outros. Então, é carta na mesa desde o início. Eles já mostram que personalidade eles têm, por que que eles vão ganhar, por que que eles vão ser os melhores. O grau de competitividade é muito mais alto. E, é claro, eles estão arriscando muito mais. Eles estão arriscando reputação, que eles já construíram, de alguma maneira, nos seus estados, nas suas cidades, né? De origem, então... Mas, mesmo entre os profissionais, tem momentos de descontração, né? O Christopher mandou uma mensagem aqui, perguntando se a Deise é realmente tão engraçada que ele vê você rindo dela. É muito engraçada. A Deise é muito engraçada. O jeito como ela anda é engraçado. O jeito que ela fala é engraçado. E até quando ela fica nervosa. Ela fica nervosa e fica mais engraçada ainda. É o jeitão dela mesmo. E ela fala muito. Fala tudo que vem à cabeça. Não tem muito filtro. E essas pessoas tendem a ser muito engraçadas mesmo, né? É uma queridinha a Deise. Curto ela. Agora, ontem, durante o programa, eu pedi para que as pessoas mandassem perguntas para você. E vieram duas, que eu já sei que as tiveram mais, mas eu selecionei duas em especial. Aliás, tem uma que é dupla, né? A Andiara pergunta se você mudou sua determinação de nunca cozinhar para os chefes. Não, não mudei. Não cozinhei para os chefes de jeito nenhum. Sem a câmera gravando. Só ali. Nada. Nem assim. Gente, eu convivo com eles três todo dia. Todo dia eu vejo eles detonando aqueles pratos profissionais. Eu vou cozinhar para eles. E olha que eu cozinho. Há muitos anos, muito antes do Masterchef, eu já cozinhava e os meus amigos já achavam a minha comida legal e iam comer em casa. Sempre cozinhei. Sempre foi hobby. Nunca passou disso. Nunca fiz um único curso. Mas sempre gostei muito de cozinha. É uma coisa que me deixa feliz. Me deixa feliz cozinhar e fazer um prato bom. Mas para profissional, nem pensava. Aliás, você posta fotos lindas que deixam a gente sempre com água na boca quando vê, né? Você tem uma especialidade? Não. Tem coisas que eu faço pior, tem coisas que eu faço melhor. Eu faço melhor frutos do mar do que carne. Eu faço, sei lá, melhor massa do que japonês. Mas eu faço um pouco de tudo. De ingrediente, teve alguma coisa que você descobriu ao longo das gravações que você achava que não gostava tanto e ia ali provando? Um monte de coisas. Por exemplo, miúdos de todo tipo. Eu tinha um certo... Eu tenho um miúdo. E aí a gente conversando com os chefes, o Jacão diz, imagina, isso aqui feito desse jeito é maravilhoso e tal. E as pessoas acham que eu não como, mas eu belisco pra caramba nos bastidores do programa. E aí você belisca daqui e fala, nossa, realmente desse jeito fica muito bom. E até às vezes maneira de fazer. Por exemplo, uma coisa que eu achava difícil de fazer era polvo. Eu tinha problema com polvo. Eu não conseguia fazer ele não ficar borracha, sabe? Já errei que eu no polvo também. Eu acertava uma vez e errava duas. Agora eu não erro mais, porque eu peguei a manha com os chefes de fazer o polvo e ele ficar bom. Como eu tenho casa na praia, eu vou muito pra praia, adoro praia. Eu compro polvo fresco pra caramba lá. E agora não erro mais. O polvo tá sempre bom. Agora, o Abdala perguntou pra gente o seguinte, qual candidato você teve a maior dificuldade de se despedir dele, que você queria que continuasse? Nossa, que difícil. Muitos, mas muitos, muitos. Eu me lembro muito carinho das crianças. Me despedir das crianças foi muito difícil. Mesmo saindo a cada duas, sabe? Era muito sofrido. A gente achava difícil do lado de cá também. Ficava todo mundo com o coração na mão. Os fofinhos, né? Eles eram muito queridos e eles têm uma coisa de... Criança tem originalmente as emoções muito legais, né? Muito boas, muito a flor da pele. Então, quando eles implicam uns com os outros, é de verdade. Tem muita crueldade envolvida, como qualquer criança. Mas quando eles ajudam, é de verdade também. Era tudo muito de verdade. E é muito bonito ver isso. A gente tá num mundo onde tudo é tão de mentira, tudo é tão fake, que ver criança... É lindo, assim, né? Muito legal. Acho que talvez as crianças tenham sido a coisa mais difícil. Eu chorava todo dia no programa. Sério. E você sabe que o Abdala aproveita essa história do mundo fake e ele pergunta o seguinte. Uma pergunta que se replicou muito nesse tempo que eu tweeto durante o programa. As pessoas me perguntam muito. Tem o ao vivo, né? No Facebook. As pessoas perguntam muito. E qual é a pergunta que não quer calar e o Abdala formulou? Xiii, vamos lá. João era realmente um candidato arrogante ou era a edição que tornava ele, assim, com esta má fama? Ela não precisava. Gente, a edição faz um monte de coisas. Mágica a gente ainda não faz. Então, eu acho que, às vezes, quando você tem uma ponta de arrogância ou uma ponta de ingenuidade ou uma ponta de, sei lá, alegria o tempo inteiro, bom humor permanente, a edição bota aquilo no microondas com potência 10, digamos assim, sabe? Torna mais fácil, mais simples de ver porque você, quando edita, você corta alguns pedaços da realidade, né? Tem provas ali que duram três horas e o programa inteiro não dura três horas. Então, você tem que cortar as melhores partes. As melhores partes são sempre as partes onde as pessoas manifestam o que realmente são. Ou porque estão em grande dificuldade, ou porque estão muito felizes, ou porque falaram alguma coisa, comentaram sobre elas ou sobre os outros, ou porque sofreram uma avaliação dos chefes e reagiram a essa avaliação, ou uma avaliação do colega, sei lá. A edição mostra o que acontece, né? O fato. Mas a edição não torna uma pessoa simpática se ela é antipática. Não torna humilde um arrogante. Mágica não dá pra fazer, então. A gente tem aqui o trecho exato da bronca que a Ana deu no João, merecida, vai. A gente tem que falar. Não tem nada, não tem bronca, não, gente. Vamos ouvir e deixar os nossos espectadores. A gente tem aqui o VT. Se eu vou no restaurante e não vejo como é que o cozinheiro tá vestido, como é que ele trabalhou, manipulou aquele alimento, que tipo de higiene ele usa, o meu critério é o que eu tô comendo, né? É, mas você é leiga. Você é leiga. Assim, desculpa falar isso. Mas não, eu sou completamente leiga. Você tá corretíssimo nisso. É que eu sou leiga, mas eu sou a ponta final da sua profissão. Se você não me agradar, você não agrada ninguém, né? Tudo bem. Você não tá sentindo o que eu tô sentindo, né? É um jogo. Claro, claro. Em última instância, tem três julgadores, vários convidados. Essa é a regra pra todo mundo que se inscreve. E eu acho que você ter chegado entre os seis... Nossa, foi fantástico. João. Obrigado. Volta pro seu estado com orgulho. Claro. A linha entre a opinião forte e a arrogância é muito tênue. É, você, digamos assim, ficou um pouquinho brava. Você sabe que não? Eu tava muito, muito tranquila. Mas eu acho que é muito fácil você dizer assim, Você não entende. Então, eu não me preocupo com você. Ora, se uma pessoa lida com o público, qualquer que seja essa profissão, você tem que se preocupar, sim, com os leigos. Eu faço jornalismo para leigos. Eles não são jornalistas. Quem me lê, quem me ouve, quem me vê na TV, não se formou em jornalismo, não é um profissional da notícia. E eu vou não respeitar a opinião dessa pessoa porque eu sou profissional? É a mesma coisa. Quem cozinha, cozinha pra quem come. E quem come, pagou pra comer aquela comida porque não sabe fazer em casa igual. Pra provar uma coisa nova, bacana, etc. Você sabe, ninguém, a gente não esconde o que acontece no Masterchef, né? É você entrar e ser julgado. Eu, por exemplo, jamais me inscreveria. Porque tem que ter muito, mas muito, sabe, tem muito eixo pra chegar lá na frente, botar o seu prato, julguem. E às vezes, tomar um negócio ali, entendeu? Não é fácil. É uma coisa muito curiosa porque... Mas você tem que estar preparado. Você disse, você belisco o tempo inteiro, né, a comida. E eu me lembro que quando eu fui ao Masterchef, você falou, é a primeira vez que eu sento pra comer. Ah, isso é verdade. Você se lembra? É, porque na imensa maioria das provas, os chefes provam ali na frente e a gente não tem muita oportunidade. Mas tem intervalos que também não vão ao ar que os pratos ficam ali. E aí, assim, eu ouvi o chefe dizendo esse daqui tá muito ácido. E aí eu penso, mas como é que é ácido? Deixa eu ir lá ver. E aí eu dou uma provadinha pra ver o que ele quer dizer quando ele diz ácido. Por quê? Porque parte da minha obrigação é saber se o João tá num bom momento, se ele não tá, se o Marcelo se deixou influenciar porque alguém falou alguma coisa contra ele e aquilo vai pra comida. Então, se tem um candidato que é muito regular e ele é naquele dia errou feio, feio, eu preciso fazer o link entre por que ele errou com como ele tá naquele momento. Então, é importante que eu entenda que critérios os chefes usam e por quê. Eu não sou uma especialista, isso não vai fazer de mim uma especialista, mas isso vai melhorar a qualidade do meu trabalho, que é apresentar as regras do jogo e conseguir antecipar como eles vão se sair no jogo, né? Pra fazer a pergunta certa na hora certa, pra não deixar escapar uma coisa que o público precisa ver e às vezes a câmera não mostra. Isso mudou alguma coisa? A Ana Paula, o padrão é mais exigente quando ela vai a um restaurante? O que que muda? Eu sou mais bem tratada. Feio isso, viu, chefes? Não pode tratar melhor só quem é conhecida. A gente fala disso na Verde de São Paulo, que isso acontece. Gente, muito engraçado, porque parece que eu sou chefe ainda, né? Eu chego lá, olha, o chefe mandou pra você, não vai adiantar nada, eu não vou entender igual. Agora, Ana, a Rosana, é legal, é legal. A Rosana que tá aqui acompanhando a gente ao vivo pelo Facebook pergunta quem vai ganhar o Masterchef. Quantas vezes você responde essa pergunta? Você sabe que eu adoro responder essa pergunta porque eu respondo de coração aberto. Eu não sei. E sabe que eu faço questão de não saber. Tem um... Nos primeiros Masterchefs, essa decisão, o julgamento era feito com Jacan Fogaça e Paola, além do diretor e eu, na mesma sala. Paola, depois de um determinado... E eu, na hora da decisão, eu saía. Sempre fiz questão de sair. Falei, eu não quero saber. Eu nunca quis saber quem era o vencedor justamente pra poder responder essa pergunta de coração aberto. Eu não sei. E agora, não. Agora, a avaliação é feita separadamente pelos chefes. Só o Fogaça com o diretor. Depois, só a Paola com o diretor. E aí, eles fazem isso em notas, né? Eles dão nota com vários critérios diferentes. O diretor guarda aqueles papéis, soma, depois. Então, só ele fica sabendo quem é o vencedor. Eu sei quem são os finalistas, mas o vencedor eu só sei no dia em que a gente anuncia o vencedor. E que a gente não vai entregar quem são os finalistas porque a gente odeia spoilers. Exatamente. Ó, não vai. Muito melhor não ter que guardar segredo, não é? É muito melhor. Fica só pro diretor. É muito mais tranquilo. E olha, outra coisa. Quando eu falei, a gente, eu não sei quem é, hein? Não, os dois também não sabem. Perguntam muito pro Arnaldo isso também. Ele fica no Twitter ali comentando todo o Masterchef. As pessoas só querem saber, Arnaldo, quem vai ganhar, quem vai ganhar. Não, e chega nessa hora, são três agora, né? São três. Então, quando chega a três, bom, então quem vai sair? Quem são os dois finalistas? Aí, as suas torcidas enlouquecem, né? A Cristina, que tá aqui acompanhando, a gente pergunta, qual dos três jurados, qual dos três chefes é o mais exigente? Eles são exigentes em níveis diferentes, em graus diferentes. Eu acho que os três são bastante exigentes. A maneira como eles falam é diferente, então, às vezes, parece que o Jacquin é mais exigente, ou, às vezes, parece que o Fogaça é mais bravo, mas eu acho que não é. Acho que eles têm... É muito bem feito o grupo, né? Cada um tem uma especialidade. Então, o Jacquin é muito mais exigente quando se trata de culinária francesa clássica. A Paola é muito mais exigente quando se trata de carnes e produtos naturais, produtos in natura. O Fogaça é muito mais exigente quando se trata de comida brasileira, em misturas com ingredientes brasileiros. Porque cada um tem uma especialidade, mas eu acho que eles se complementam, o que é muito bacana no Masterchef, né? É parte da fórmula de sucesso, eu acho. Você teve uma preparação especial, a gente viu ali aquele momento da bronca, que a gente tá chamando, mas é uma situação que não é roteirizada, é isso que eu acho que, pra quem assiste, é mais interessante. A coisa aconteceu ali na hora, você teve que lidar com uma resposta que não tava esperada. Você teve uma preparação especial pra lidar com isso? Que é diferente do jornalismo que você fazia antes, claro. Não, eu gosto de 30 anos de jornalismo. Minha preparação é essa. 30 anos de jornalismo. Quantas entrevistas dessas eu já não fiz com parlamentares, pessoas envolvidas em escândalo, pessoas públicas que tinham que dar uma satisfação ou outra pro público, pra audiência em geral, pessoas em situação de dificuldade. Você tem que acompanhar o que a pessoa tá dizendo e ser rápida o suficiente pra interagir com ela, né? É isso que o bom profissional de jornalismo faz. Não adianta você ficar ali esperando. Eu vi que as pessoas comentavam, nossa, eu queria pensar numa resposta como a Ana Paula pensou em 3 horas, entendeu? Que ela pensou em 3 segundos. Mas, gente, é isso que eu fiz a minha vida inteira. É isso que eu faço da vida. Eu sou jornalista, é isso que um jornalista faz. Pensar rápido na resposta que vai dar pro cara, entendeu? É isso. Agora, tem uma coisa que, assim, o programa é líder tanto em Ibope quanto em Twitter, né? Ele bate, assim, é impressionante o engajamento das pessoas. O Twitter tem muita postagem a seu respeito. O que é o melhor e o pior das postagens? Olha, eu costumo dizer que a rede social, as redes sociais, democratizaram muito o acesso de todo mundo à informação. Porque um faz um post, aí o outro vai e compartilha e tal. Isso é o grande barato da internet e das redes sociais que permitem esse trânsito de informação mais rápido, com fluxo e tal. Isso é muito legal. A parte não legal disso é que você pode dizer qualquer coisa atrás do anonimato e exagerar na dose. Eu nunca fui uma entrevistadora que vira pro entrevistar e diz assim, o senhor é mesmo ladrão? Não é o meu estilo. Eu digo, existem denúncias contra o senhor de desvio de dinheiro público na operação XY. O senhor confirma essa informação? Porque eu acho que você não precisa ser agressiva com o outro pra extrair uma informação. E eu acho que, às vezes, as pessoas são excessivamente agressivas na rede porque estão atrás do anonimato. Eu fiz isso a minha vida inteira, conversar com gente que eu nunca tinha visto na vida pra tirar uma informação. E eu prefiro sempre fazer isso de uma maneira respeitosa. Porque enquanto aquela pessoa não foi condenada e tá presa, entendeu? Ela merece a dúvida. Então, assim, hoje eu fiz um post sobre a votação dessa madrugada no Congresso Nacional. E eu disse no post inqualificável, perdi o respeito. E tive um monte de respostas assim, eu não tenho respeito há muito tempo. Eu não. Eu respeito até o fim. Até o considerar inqualificável. O que foi feito essa madrugada, aproveitar um momento de luto nacional pra votar até as quatro da manhã com um monte de emendas que só beneficiam quem tava votando é inqualificável. Aí eu perco o respeito. Então, pode ser que da próxima vez que eu encontrar um desses votantes, eu diga, pô, amigo. Aí o tom pode mudar. O tom pode mudar. Exatamente. Mas eu sempre prefiro partir do princípio de que o outro é legal, entendeu? De que o outro tá num momento ruim, às vezes. Passou por uma situação difícil, sei lá. Nem todo mundo é 100% bom, nem todo mundo é 100% ruim. A vida faz a gente oscilar muito entre uma coisa e outra. Mas, às vezes, a rede não... Bom, mas também tudo bem, né? Nem todo mundo tem coragem pra fazer isso publicamente. é uma pena. Eu sempre penso, coitado desse cara tão covarde fazendo isso atrás de um nome falso. Então, nas primeiras duas temporadas do programa, as pessoas falavam muito das suas roupas, né? Você tinha... Era um tema, assim, recorrente. É, é verdade. E elas ficaram mais... Agora, acho que gostaram mais do figurino. Mudou seu figurino de lá pra cá? Não, mudou o figurino. Mudou o figurino. O que que eu fiz no início? Eu não queria ser vista como a apresentadora de telejornal no programa. Então, a gente fez uma mudança muito forte de maquiagem, cabelo e figurino. Então, as roupas eram muito coloridas, mais espalhafatosas, o cabelo era muito mais exagerado, a maquiagem era muito mais pesada. Eu queria, propositalmente, mudar a imagem. Depois que essa mudança foi feita, eu não preciso mais, eu posso voltar sem quem eu sou. Porque, na verdade, o que eu vestia na bancada era o que eu visto no meu dia a dia. roupas mais de cor, tons sóbrios, camisa, coisas mais básicas. Tem alguma coisa que eu gosto de étnico? Tem. Eu tenho uma pegadinha étnica, mas é pouca. Não tenho essa coragem toda de enfeitar demais. Mas era um personagem. Ali eu não era quem eu era, eu era um personagem. E eu precisava fazer uma mudança muito radical de imagem. Eu não queria as pessoas... Já é muito difícil. Quem vê você numa função e te aprova, gosta de você, se você sai dessa função, a pessoa fala, poxa, mas eu gostava tanto daquilo com você, por que você saiu? Por que você parou de fazer? Já é muito difícil. Você sabe que você está magoando o outro porque você não está entregando para ele o que ele queria. Então, se ela vê você todo dia do jeito que via antes, fazendo uma coisa diferente, você aumenta a rejeição. Eu não queria isso. E agora que, enfim, passou a hora. Acho que a rejeição quase não existe agora, que a gente estava comentando antes de começar, que foram dois momentos de sucesso muito grandes em duas vertentes diferentes na frente da televisão. Você tem vontade de fazer alguma coisa atrás das câmeras também? Muita. Eu gosto muito. Eu gosto muito de ficar atrás das câmeras. Eu brinco com o diretor do Masterchef que a coisa, o lugar mais interessante, o mais interessante da gravação inteira é um lugar que a gente chama de switcher, que é o lugar onde a gente controla todas as câmeras, tudo que está indo ao ar, o áudio, a luz, o corte, e onde fica o diretor, o diretor de TV, o diretor de áudio, o diretor de iluminação, fica todo mundo nessa salinha escura para você ver os monitores todos. Para mim, é o lugar ideal. O pessoal aqui do switcher está agradecendo que a gente tem também o switcher aqui. Tem o switcher aqui, não tem? é muito legal, é muito bacana, porque você vai afinando a luz ali, entendeu? Você fala com quem está no palco, você fala com quem está na bancada, na frente da câmera, olha, cuidado, não vira para lá, vira para cá e tal. Assim, quem manda na transmissão inteira é o switcher, é o lugar do poder, eu acho que eu queria estar lá por causa disso, é o lugar do poder, entendeu? É muito legal. E é uma coisa que eu sempre falo para os chefes, para o Fogaça, para a Paola e para o Jacquin, agradeçam todo dia, porque fazer sucesso uma vez na vida já é muito, muito, muito difícil. Eu estou passando por isso pela segunda vez na vida. Eu agradeço todo dia, mas vocês não sabem como é difícil, vocês não sabem como é difícil, é uma loteria, sabe? Tem que, é que nem, sabe, um quebra-cabeça, todas as peças têm que encaixar e é raro acontecer isso na TV. E quando acontece é tão bonito e imagina, eles três estão fazendo TV pela primeira vez e aconteceu com eles de cara. E Ana, acontece dos dois lados da câmera, porque esse pessoal que está por trás e que a gente não vê, por exemplo, o diretor, o Pato Dias, o pessoal de produção que seleciona, vocês têm uma conjunção muito feliz ali, para poder chegar. De verdade é uma família, de verdade é uma família. Tem as crises que uma família tem, tem os amores que uma família tem, tem os bate-bocas que uma família tem, tem o carinho, aquela coisa de é meu para sempre que uma família tem, sabe? É muito bonitinho, muito legal. O Douglas Castilho que está ouvindo a gente, assistindo a gente, fala, Ana, 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 confessa, você nunca achou injusta alguma decisão dos jurados? Que você foi lá aprovar depois e falou, ah, não estava tão ruim assim, gente, não precisava ter eliminado. Não, eu já até comentei várias vezes com eles, eu falo assim, mas vocês realmente acharam isso aqui bom? Enfim, isso acontece, mas de chegar a achar injusto, não. Inclusive, porque eles discutem muito entre eles, é raro ter uma decisão que não seja unânime entre eles. E quando é unânime entre eles, você vai provar, você fala assim, não, eles têm razão. quando tem, quando a decisão é muito difícil entre eles, por exemplo, houve uma nesse programa que foi quando estavam o Dário e o Luiz Felipe, os dois fizeram ostra e foi muito, muito difícil a decisão, não foi o inânime, Jacquin teve um voto, fogasse Paolo, exatamente, fogasse Paolo outro voto e acabou saindo o Luiz Felipe por causa disso. Os pratos eram tão bons, não foi nem por erro, os dois eram tão bons que ficou difícil dizer quem saía e eles tiveram que decidir no voto entre os três, não foi o inânime. É muito difícil isso acontecer, mas acontece, né? É, mas ali também você tem uma situação que é jogo e as pessoas têm que estar preparadas de ter um confronto entre dois fortes, né? Exatamente. E é muito bonito quando isso acontece, eu achei esse dia lindo, imagina o Jacquin dizer eu mudaria a receita de ostra do meu restaurante porque eu fiquei impactado pelo que eu comi e que você me ofereceu. Quantos anos de cozinha tem o Jacquin? Quantos restaurantes ele já abriu, já fechou? Chefe de quantos? Quantos cardápios ele já fez? Quantas vezes ele já preparou ostra na vida? Aí chega um menino de vinte e poucos anos e oferece um prato pra ele que ele acha lindo e ele diz eu mudaria a minha receita por causa do seu prato? É muito bonito, né? Muito legal. Vale a pena tudo, tudo que a gente faz no programa inteiro pra ver uma coisa dessa acontecer. A gente tem aqui um VT da eliminação do programa de ontem. Queria que a gente vai perguntar um pouco mais sobre o que a gente tem esperando pro final dessa temporada, mas queria comentar primeiro essa cena que aconteceu. Vamos lá, tá? Quero você nessa p***. O Dário e o Marcelo querem ir pra final juntos. Como se a Daisy já tivesse sido descartada. Só que não! eu adoro as broncas. A Paola deu uma bronca no Ricardo Monomi quando ele jogou uma bolinha na cozinha e as pessoas não entendem. Eles estão mostrando pra um monte de gente um profissional que não tem disciplina. Claro, lógico. Eu adoro quando tem essas broncas, não pela bronca em si, mas porque a cozinha é um lugar de respeito. Sim, claro. E qualquer desorganização se reflete na comida, né? É muito tenso aquele negócio. Cozinha profissional é um negócio muito tenso. É uma linha de montagem tudo que tem que funcionar perfeitamente. É por isso que é duro. Não adianta, assim, chega uma hora que não tá dando certo a batata. Aí o chefe fala meu amor, vem cá. A batatinha não tá dando certo, né? Deixa eu te ensinar como faz a batatinha. E eu tô lá na mesa esperando a minha batatinha. Não vai dar certo. Então realmente tem que ser muito duro, sabe? Você tem que aprender antes e na hora fazer o que tem que ser feito. E se o chefe disser é assim e é de cabeça pra baixo, faz de cabeça pra baixo. Depois você discute. Mas na hora tem que fazer, né? Foi o problema do João que bateu de frente com a Paola no primeiro episódio. Exatamente, no primeiro episódio. Eu falo que nesse profissionais já é tudo no começo, gente. Já é tudo desde o começo já tava revelado. A gente tem um trecho aqui da Daisy reclamando que os meninos não provam da comida dela e ali nas redes sociais as acusações são de machismo contra ela. O que você acha dessa cena que a gente tem aqui? Pedrada pra tudo agora, hein? Queria ter comido aquela porra. Só isso. O meu amigo, ele experimentou. Vocês nunca acreditam que eu faço as coisas boas? Sempre. Vocês nunca acreditam. Eu tenho condições suficientes pra ganhar um Masterchef e agora, dente por dente, olho por olho, eu vou dar o meu melhor. A semifinal vai ser sangue nos olhos, eu vou vir com tudo porque eu quero derrubar ela de qualquer jeito. Fazer uma grande final, eu acho que tem que ser eu e o Dário. A gente já teve ganhadores do Masterchef, homens e mulheres também. Tem essa diferença de gênero que as pessoas ficam discutindo nas redes sociais ali? Então, gente, eu nunca trabalhei numa cozinha profissional, eu não sou profissional. O que eu ouvia de todo mundo? Cozinha profissional é um ambiente machista. Cozinha profissional é um ambiente machista. Tem muito homem, pouca mulher, é um trabalho que exige muita força física, carregar coisas muito pesadas, cortar coisas muito difíceis. Enfrentar o calor. Enfrentar muito calor, é desgaste físico forte. Então, assim, os chefes são, os grandes chefes, são homens. A gente tem uma geração nova que tem meninas, chefes, mas, enfim, está começando isso agora. Então, eu sempre ouvi falar que era um ambiente muito machista e nunca tinha visto. Aí vem o Master Chef Profissionais. E aí eu vi pessoas na pressão trabalhando como trabalham na cozinha. E eu falei, é engraçado, de fato tem um tratamento diferente para homem e para mulher. Você trata homem diferente da maneira como você trata as meninas. Acho sim, hoje, depois de ter visto o Master Chef Profissionais, que Paola, quando diz isso, está certa. Fogarce e Jacquin também, quando dizem isso, estão certos. Tem. E talvez não seja nenhuma coisa consciente, sabe? Quando eu vejo um dos meninos fazer um comentário ligeiramente machista sobre uma das meninas competidoras, às vezes é um negócio tão automático, ele aprendeu desse jeito. O bullying com meninas, eu venho do jornalismo, das redações, onde fazer bullying com quem está chegando, homem ou mulher, é muito comum. A gente, enfim, já vi muito pegar gente que está chegando, olha, leva essa caixa de color bar e entrega para não sei quem. Gente, color bar é aquela coisinha coloridinha que ficava nas TVs antigas de tubo, antes de começar a transmissão. Não tem uma caixa, não existe uma caixa de color bar que você vai entregar em algum lugar. E se fazia muito esse tipo de coisa com um novato. E se faz muito esse tipo de coisa na cozinha, principalmente com meninas novatas. Então, acho que tem sim uma coisa de não acreditar muito na força, na capacidade feminina na cozinha, existe. Acho que é automático, não acho que esses meninos em especiais sejam machistas, são jovens, o machismo tende a arrefecer conforme as gerações vão se sobrepondo, enfim, quem tem hoje 60 anos tende a ser mais machista do que quem tem 20 e poucos. Ainda bem que está melhorando. Exatamente, ainda bem que está melhorando. Quando eu comecei o jornalismo, ainda tinha um ranço machista eu não era casada e andava de aliança para já comunicar de cara que, sabe, cuidado aqui, esse território está marcado, que era uma maneira de me proteger e eu vejo que isso realmente ainda acontece na cozinha. É que ali foi assintosa a comemoração, as redes sociais deixaram isso muito claro, elas ficaram muito incomodadas. Sim, mas nesse caso específico não acho que tenha a ver com gênero. O Dário e o Marcelo se deram bem desde o primeiro episódio. Mas o Marcelo diz, eu quero ver lá fora. Sim, mas não é porque ela é mulher. Se fosse um homem ele não ia querer. É porque ele quer fazer a final com o Dário. Desde o início eles se deram muito bem. Acho que tem outros episódios que também foram ao ar e que também representam um sinal de machismo. Uma das competidoras, duas das meninas competidoras, a Fádia e a Priscila, saíram falando que bom que eu tive aqui e que bom que eu mostrei que mulher pode cozinhar e cozinhar bem porque a cozinha é um lugar machista. E elas passaram por episódios que elas qualificaram de discriminatórios com relação a mulher dentro do programa e eu acho que, enfim, todo mundo viu isso. Como deixar para a Fádia cortar o cordeiro? Não, aí ela se voluntariou porque ela já tinha feito isso antes. Ela reclamou um pouco, né? Ela reclamou um pouco, mas ela já tinha feito isso antes. Então, mas eu acho que teve várias situações ali que foram... Ah, você trata a mulher como café com leite, né? Você dá funções importantes para os homens e dá para a mulher uma funçãozinha. Corta essa cenourinha aí, filha, entendeu? Tipo, é isso que você pode fazer numa cozinha, né? Então, tá, enquanto a gente está aqui trabalhando, sério, dá uma limpadinha ali que caiu um ovinho, sabe? Que é uma coisa muito, muito machista. Eu acho que isso, sim. No caso específico do Marcelo e do Dario, eu tenho alguma dúvida porque eles se deram muito bem desde o início. Enfim, querem muito fazer a final juntos. Vamos ver esse rol. O papo está ótimo, mas estamos chegando ao fim do Bão de Garfo. Muitas perguntas aqui que a gente não conseguiu responder. Você vê que é rápido? Muito rápido isso, gente. Mas só a última pergunta para a Ana. Então, eu tenho, na realidade, duas perguntinhas, então, rápidas. Uma que é muito simples, assim, qual foi a sua refeição inesquecível? Porque as pessoas querem saber, né? Dentro do Masterchef? Dentro e fora, pode ser, porque... Nossa, eu tive tanta... Sabe uma coisa que eu comi e não esqueço? Baleia. Eu fiz algumas matérias no Alasca, na parte bem ao norte do Alasca, já dentro do Polo Norte Geográfico, e numa comunidade de esquimose. Então, eles são autorizados a caçar uma ou duas baleias por ano para a subsistência e para tirar óleo, para um monte de coisas, o couro, para fazer um monte de coisas. E eu experimentei baleia. E tem um sabor tão, 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 tão marcante que eu nunca mais esqueci. Eu acho que talvez tenha sido a coisa que mais, assim, nunca, nunca... Uma coisa que não é todo dia que você come baleia, né? Carne de baleia, gordura de baleia. Eles comem muito. E é... Bom, é esquisito pra caramba. Vocês não estão perdendo nada se não comeram baleia. A gente ainda faz aquela coleção de bolas... Eu faço. Bola de neve. Eu adoro. Eu acho barato. Ah, é um souvenir baratinho. É tão legal, né? Quando a Paola esteve aqui, ela disse que ela tem que botar um óculos de sol para ir à rua, colocar um chapéu, enfim, se disfarça um pouco. Você precisa fazer isso ou não? E você continua... A última pergunta, prometo, não esticar mais o tempo, se você continuar com aquele hábito, seu hobby de decoração e você ainda bate pela na 25 de março? Muito. Adoro decorar. Acabei de me mudar de apartamento, estou fazendo ainda decoração. Faço para os outros. Todo mundo que me pede, ah, me dá uma sugestão, eu vou lá, faço sugestão, meço, procuro, digo onde tem, o que faz. Realmente gosto muito de decoração. Gosto muito de projetos de arquitetura de maneira geral, mas como eu não sou arquiteta, eu me viro um pouco com a decoração. E... Para sair na rua, eu não faço absolutamente nada. Eu não ponho óculos, eu não, nada disso, eu não... Eu acho que as pessoas se acostumaram comigo não como popstar, se acostumaram comigo como jornalista e todo o approach comigo é uma... É muito carinhoso, é muito querido, é muito... E eu sou a desencanada. Eu não saio de casa pensando serei reconhecida lá fora. Eu saio. Aí alguém na rua fala assim, Ana Paula? Nossa, estão me chamando? Quem quer falar comigo? Juro. Pode ser até defesa, mas é sempre, 100% das vezes assim. Eu saio às vezes com os meus irmãos e eles ficam, olha lá, estão te olhando, olha lá. Se eles não avisam, eu não vejo. Eu sou muito desencanada. Eu sou a desencanada. Eu faço os compros de supermercado da minha casa, eu dirijo até a praia, eu tiro tudo, eu resolvo as coisas com jardineiro, eu sou a desencanada, sabe? minha vida, esse negócio não muda em nada a minha vida. E quando eu não estou no ar, é mais confortável ainda. Uma vida leve, então. Tem que ser. Ana, queria agradecer a sua presença aqui no meu lugar. Foi uma delícia. Não fala assim, eu queria continuar mais muito tempo aqui, gente. Vocês também queriam, com certeza. Mas foi um prazer mesmo. Obrigada. A gente vai ficar ligado na final do Masterchef e na próxima edição do Já também. Maria Sato, muito obrigada pelo convite, por ter estado com a gente e por todas as críticas legais, entendeu? O que você faz. Às vezes você fala, isso aqui não foi bom. A gente discute, porque é muito importante o que você diz. E você tem quase sempre muita razão no que você diz, entendeu? Então, assim, super obrigada pelo seu envolvimento de alguma maneira com o programa, mesmo quando é para falar mal, tá? Mesmo quando é para criticar. Olha, eu que agradeço. Fico sensibilizada. Imagina. E, Helena, muito obrigada pelo convite. Uma graça. Super legal conversar com você aqui. Espero que não seja a última vez. Não, esperamos que não. Obrigada, Ana. Obrigada, Arnaldo. Obrigada a você que nos acompanhou hoje aqui no Bons de Garfo. Mandou as suas perguntas pelo live do Facebook. Você acompanha no blog do Lorenzato e no site da Veja São Paulo toda a cobertura do Masterchef dessa edição e das próximas. A gente vê na próxima semana aqui no Bons de Garfo. Tchau, tchau.